Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí um momento, não olhe para cima, isso mesmo. Um grande asteroide, bem grande ele é mesmo, ele tem mais de um quilômetro de diâmetro, e irá passar perto da Terra, em termos astronômicos sim, mas vai passar muito longe. Estou falando do 1994 PC-1, o asteroide que essa noite irá fazer sua maior aproximação do nosso planeta pelos próximos 200 anos. Vamos falar um pouquinho dele, quando ele foi descoberto, suas características principais e a sua passagem dessa noite. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Saiu a agenda do Ciência Sem Fim, e essa semana é Astronomia na Veia para todos vocês. Paulo Leme, um grande educador de astronomia, vai estar lá. Depois o grande Nelson Travinich, um cara histórico aí da astronomia brasileira. E, na sexta-feira, o Nelson Falsarella, que é médico, como vocês vão ver aí no anúncio. Mas aí vocês têm que ir lá no programa para descobrir qual é a ligação dele com a astronomia, que é sensacional. Espero todos vocês lá. Então, o link está aí na descrição para você se inscrever no Ciência Sem Fim. E vamos lá, que vai ser muito legal todos os papos essa semana. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. É o seguinte, essa noite, do dia 18 de janeiro de 2022, nós viveremos um momento Não Olhe Pra Cima, esse filme aí de comédia que fez aí um determinado sucesso. Eu assisti, não curti muito, mas tem um pessoal aí que curtiu, fez umas ligações aí, meio na minha opinião, na minha opinião, meio nada a ver. Mas, tudo bem, eu vi o filme com outros olhos, muito provavelmente eu estou totalmente errado nessa análise. Mas, tudo bem, essa noite teremos aí a passagem pela Terra de um asteroide. Passagem pela Terra também é meio forçar a barra, né? Mas o asteroide 1994, PC-1, vai passar aí, vai fazer a sua máxima aproximação do nosso planeta nos próximos 200 anos. Vamos falar um pouquinho dele? É o seguinte, na noite lá de 9 de agosto de 1994, num observatório muito famoso chamado Side Spring, um astrônomo também muito famoso chamado Robert McNaught descobriu um asteroide. E aí, quando você descobre um asteroide, você tem que anunciar ele oficialmente, e quando ele é oficialmente declarado, né, como uma nova descoberta, é dado um nome para ele, ou melhor, um código, né? E o código desse asteroide, ou o nome dele, foi 1994, PC-1. 1994 é o ano que ele foi descoberto, e o PC-1 quer dizer aí essa relação com o 9 de agosto. É por aí que os astrônomos têm ideia de quando que o asteroide foi descoberto. Muito bem, assim que o asteroide foi descoberto, os astrônomos começam, então, a analisar o asteroide, calcular sua órbita, seu periélio, que é a passagem mais próxima do Sol, seu afélio, que é a passagem mais distante do Sol, e quando eles fazem isso, eles conseguem classificar o asteroide, e no caso, esse asteroide foi classificado como um asteroide do tipo Apolo. Quer dizer que ele cruza a órbita da Terra, e quer dizer também que o periélio dele, ou seja, a passagem dele mais próxima do Sol, está interna à órbita da Terra. Na verdade, o periélio dele acontece a 0,9 unidade astronômica, lembrando que a Terra está a uma unidade astronômica de distância do Sol, que são aí os 150 milhões de quilômetros. Já o afélio dele ocorre um pouco mais distante, ocorre aí a 1,8 unidades astronômicas, o que dá a esse asteroide um período orbital de 572 dias, e uma inclinação com relação eclíptica de 33,5 graus. Essa aí, vamos dizer, é a caracterização orbital do asteroide. Estudando outros parâmetros, os astrônomos chegaram à conclusão que esse asteroide é um asteroide do tipo S, ou seja, um asteroide rochoso, e que ele é um pouco maior do que o Beno, que é o asteroide que foi visitado pela sonda Osiris-Rex. Acredite-se que esse asteroide aí, o 1994 PC-1, tenha na casa entre 1 e 1,1 quilômetros de diâmetro. Não dá para saber muito bem, né, porque ele é pequeno e ele está relativamente longe aí para observações muito detalhadas. Mas o que se tem hoje é que ele tem aí entre 1 e 1,1 quilômetros de diâmetro. Muito bem, o asteroide está aí passando... Ah, uma coisa muito interessante desse asteroide é o seguinte, que eu estou esquecendo de falar. Quando os astrônomos descobriram ele e voltaram para procurar as famosas chapas fotográficas que eles faziam no céu, esse asteroide foi detectado na chapa fotográfica, né? Não que os astrônomos tinham descoberto ele. Lá em 1974, olha só que interessante. Esse asteroide já passou perto da Terra uma vez, só que ele não tinha sido descoberto antes, porque a descoberta dele foi em 94 e em 1993. E a passagem dele agora, de 2022, é a passagem mais próxima da Terra, pelo menos pelos próximos 200 anos. Lá em 2105, por exemplo, ele vai fazer uma passagem um pouquinho mais próxima, mas nada que incomode, nada que cause problema nenhum ao nosso planeta. Então, nessa noite do dia 18 de janeiro de 2022, o 1994 PC1, às 18 horas e 51 minutos hora de Brasília, vai passar aí a 1.98 milhão de quilômetros de distância da Terra. Essa vai ser a sua passagem mais próxima. Na hora da passagem, ele vai estar com uma magnitude de 9, ou seja, que quem tem pequenos telescópios vai conseguir ver o asteroide. O grande problema do asteroide é a velocidade com a qual ele passa pelo céu. Então, ele passa muito rápido, diferente de um cometa. E, para isso, você tem que ter um telescópio meio que especial. O Cristóvão Jax, ali, o pessoal do SONIR, tem esse telescópio. O telescópio deles tem um campo de visão, uma câmera muito rápida para poder detectar esse tipo de objeto. Mas ele passa muito rapidamente pelo céu, então, o instrumento não pode ser qualquer um, tem que ser um instrumento, assim, um pouco especial. Mas, com pequenos telescópios, você vai ver ele riscando ali o céu nessa noite do dia 18. Na noite do dia 19, aí ele já vai estar muito mais longe de distância. E, aí, como ele é muito pequeno, ele tem cerca de 1 quilômetro, né? Então, ele não vai... Vai ser difícil de detectar ele por telescópios, tá? Não tem risco nenhum. Eu comecei falando não olhe para cima, né? Uma brincadeira aí com vocês. Mas não tem risco nenhum desse asteroide colidir com o planeta Terra. Então, estamos safe dessa vez, né? Nos salvamos mais uma vez do fim do mundo. E tudo isso que está acontecendo, né? E tudo esse... Foi criado meio um hype em cima desse asteroide, na verdade, né? Do 1994 PC1. Muito provavelmente por ser o, digamos... Podemos dizer assim, o primeiro asteroide do ano a passar perto da Terra. Durante o ano, vocês vão ver essa notícia repetida várias vezes. A asteroide maior do que o Empire States passa perto da Terra. Alguns conceitos aqui interessantes é o seguinte. Para termos astronômicos, 1.9 milhão de quilômetros é perto da Terra, tá? Para termos astronômicos. Para termos mundanos, é muito longe. Muito longe da Terra. E ele não vai bater na Terra. Ele está muito longe para bater na Terra. Na verdade, esse é um asteroide que já é muito bem mapeado. Então, os astrônomos sabem que ele não tem risco de colidir com a Terra. E isso é que é legal o que eu queria falar. Eu comecei brincando com o não-olhe para cima. E tudo isso a gente só sabe por quê. Porque o céu hoje é muito bem monitorado. Então, a gente tem muitos telescópios olhando para o céu. A gente tem muitos algoritmos rodando aí para poder descobrir esse tipo de objeto. Fazer todas essas previsões. Então, assim, é realmente... Podia, lógico, né? Ser muito mais bem monitorado. Mas pelo que a gente tem hoje, já está ótimo. E nós estamos cada dia conhecendo mais asteroides. Então, não se deixe enganar pelo sensacionalismo que muitos vão criar em cima desse asteroide. Porque, na verdade, é mais um asteroide que vai passar perto da Terra. Só que essa passagem dele, sim, vai ser a mais próxima desse asteroide nos próximos 200 anos. E isso é interessante até para os astrônomos poderem entender melhor. Uma coisa aí, vão ter vários... Alguns observatórios aí espalhados pelo mundo. Vão fazer live. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Do pessoal do iTelescope. Que eles vão fazer live mostrando aí o asteroide passando pela Terra. Pelo nosso planeta. Aí você pode perguntar, mas o James Webb vai ficar ali perto. Não tem problema. Principalmente por conta da inclinação da órbita, né? Esse asteroide tem uma inclinação orbital realmente muito grande. Cerca aí de 35 graus. É muita coisa. Então, tanto a Terra como o James Webb estão salvos. Nada vai acontecer com eles por conta desse asteroide. Então, tá aí. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Falar um pouquinho do 1994 PC1. Se você gostou do vídeo, já sabe. Tapa no dedão. Voadora. Com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha. Favorita. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto. Dia e outurnamente na luta. Contra a má divulgação científica no Brasil. E contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani. Sou editor do blog Space Today. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. E senta o dedo no like aí, porque o YouTube está valorizando o seu like. Combinado? Você vai ajudar a espalhar mais a palavra da ciência. Grande abraço. Fui. Fui.